De bandido, ai beat de bandido, não te falei Toda vez vai ser isso Toda vez você vê em mim Encendendo de uma venda que mantém Calvo ao galo de quatro Uma cara na rava, de lá que só botar Nossa cara de safar Que tá querendo um vale Vai continuar Vai continuar pra mim Nove reais Vai continuar Oito, oito, oito Oito, oito Oito Bota a mão na pereira que chama o Léo LJ Quer fuder, fuder, me liga Quer fuder, me chama Quer fuder, fuder, me liga Quer fuder, 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 me liga Quer fuder, me chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Uma cara na rava, de lá que só botar Essa cara de safar Que tá querendo um vale Toda vez vai ser isso Toda vez vai ser isso Para Pula Apresento pra você Bota a mão na pereira que chama o DJ Léo LJ DJ Léo LNG JéERU LG Putcarinha É mais um Mato TG DJ Ponte, ponte, tá forte Ponte Tch-tch-tru Tch-tch-tch Tch-tch-tch-tch Tch-tch